Olá, querido. Hoje vamos ver o que aconteceu na quinta-feira. O texto está em São Marcos, capítulo 14, versos 13 ao 15. Diz assim, E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Ide a cidade, e um homem que leva um cántaro de água vos encontrará. Seguiu. E onde quer que entrar, dissei ao Senhor da casa. O mestre diz, Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. Isto aconteceu na quinta-feira, aquilo que nós chamamos a ceia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo reuniu-se com seus doze discípulos, tomou vinho e partiu pão. O pão, sem levadura, sem fermento, é símbolo do corpo de Cristo sem pecado. O suco de uva, o vinho, sem fermento, é símbolo do sangue de Cristo sem pecado. Veja bem, o vinho não é o sangue de Cristo. O pão não é o corpo de Cristo. O vinho e o pão são apenas símbolos do sangue e do corpo de Cristo. O corpo de Cristo sem pecado. Paulo, quando escreve aos hebreus, disse que o Senhor Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Ele mesmo um dia dirigiu-se à multidão e disse, quem pode apontar um pecado em mim? Graças a Deus que Jesus nunca pecou. Porque se ele tivesse pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Portanto, teria acontecido o maior cataclismo universal. Pode Deus morrer? Não. E Cristo era Deus. Mas se ele pecasse, merecia a morte. Já imaginou a tragédia universal que teria acontecido? E a raça humana estaria perdida para sempre. Portanto, Cristo nunca pecou. E agora, o suco de uva sem fermento e o pão sem levadura simbolizam perfeitamente o corpo de Cristo sem pecado. Mas naquela noite, Cristo se assentou com seus discípulos. Um deles o trairia. Um deles tinha no coração tudo planejado. Sabia o que ele ia fazer. Ele já estava com o dinheiro que tinha recebido dos judeus. Ele já tinha no bolso todo o esboço da sua vida de traição. Jesus poderia ter repreendido Judas em meio aos discípulos. Poderia ter deixado ele envergonhado. E quem poderia ter dito que Jesus não estava fazendo a coisa certa? Aquele traidor não merecia ser tratado dessa maneira? Claro que sim. Mas Jesus nunca tratou os pecadores constrangendo-os. Na realidade, nunca os expus. Nunca os desmascarou. Às vezes, hoje, nós gostamos de apontar com o dedo. Ele se recebe um pecador. Muitas vezes, nós nos jactamos, dizendo, eu não tenho pelos na língua. O que eu tenho que dizer, eu digo. Eu chamo o pecado pelo nome que lhe corresponde. Olha, se alguém tinha direito de fazer tudo isso, era Cristo. E, não entanto, ele nunca expus os pecadores. Ele deixou Judas aí. Porque sabe o quê? Se o Espírito de Deus não estava trabalhando no coração de Judas, não ia ser a exposição vergonhosa que ia convencer a ele da sua situação pecaminosa. Tem outra coisa. Tem outra coisa. Os outros 11 poderiam não ter um esboço de traição no bolso. Porém, eram tão traidores quanto Judas. Um deles o negaria. Os outros o abandonariam. Todo mundo desapareceria na hora da dor. E, não entanto, Jesus recebe todos eles. E comunga com todos eles. E comparte o pão e o vinho com todos eles. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que, para Jesus, o ser humano sempre tem esperança. Às vezes, você é machucado pela vida. É rejeitado pela igreja. Rejeitado pelos pais. Rejeitado pela sociedade. Um dia, um pai me dizia, Pastor, meu filho não tem mais esperança de recuperação. Ele já foi longe demais. Quantas vezes eu converso com esposas que dizem, meu marido não tem mais solução. Ele é um caso perdido. Quantas vezes você pode se olhar no espelho da vida e chegar à conclusão também de que você já é um caso perdido. Para você já não há esperança. E, não entanto, para Jesus sempre há esperança. Ele insiste. Ele corre atrás de você. Ele chama. Ele segue. Ele persegue. Porque você não vai se salvar unicamente se você chegar à conclusão de que você não quer ser salvo. Porque se depender de Cristo, querido, Ele vai salvá-lo. Te digo uma coisa. Um dia, eu recebi uma carta me contando uma história muito interessante. Um homem nasceu na igreja, nunca quis se batizar. Foi às escolas cristãs, nunca quis se batizar. Ele dizia, não. Quando eu for jovem, um dia foi jovem, não quis se batizar. Quando eu me formar na faculdade, um dia se formou na faculdade, não quis se batizar. Quando eu me casar, um dia se casou, não quis se batizar. Quando o meu primeiro filho nasceu, não quis se batizar. Quando o meu primeiro filho for para a escola, não. E de repente, um dia, ele com 65 anos, sempre dizendo, não, não, não. Um dia, um dia, um dia. Aos 65 anos, sentiu-se mal, foi ao médico, fez um exame médico e descobriu que estava com AIDS. Então, comprou um litro de veneno para rato, tomou, morreu, mas antes de morrer, escreveu uma carta que dizia assim, Jesus bateu a porta em meu coração quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, quando era adulto. Jesus sempre quis entrar na minha vida, eu nunca deixei. Hoje, eu quero, mas já é tarde demais. Estou condenado à morte. E se matou. Oh, querido, o ser humano pode um dia até se perder, mas não será por falta de oportunidades, não será por falta de amor, não será por falta de perdão e nem será por falta de poder. Aquela quinta-feira, a noite foi uma das noites mais tristes na vida de Cristo. Ele foi preso, levado de um lado para outro, julgado injustamente por aqui, julgado injustamente por lá, finalmente sentenciado à morte, seminu, uma coroa de espinhos em seu rosto, o sangue escorrendo por sua pele. Eu pergunto, precisava o Senhor Jesus Cristo sofrer tudo aquilo? Ele não era o rei do universo? Criador dos céus e da terra? Precisava o Senhor Jesus sofrer tudo isso? Não. Então, por que sofreu? Porque amava você. Porque ama você. E quando eu estou dizendo, ama você, eu quero olhar para você nos olhos. porque sabe, a pior coisa desta vida é esconder-nos em meio da multidão. Mas não. Quando eu digo que Deus ama você, é porque você é importante para Ele. Ele conhece teu nome, conhece teu endereço, teu RG, Ele conhece teus sentimentos, os sentimentos mais escondidos, os segredos da tua vida. e Ele está com os braços abertos, disposto a perdoar e a transformar você. Ele está disposto a compartir com você o símbolo de seu corpo, que é o pão, o símbolo de seu sangue, que é o vinho. Para quê? Para que quando você participe da Santa Ceia, então esses símbolos, ao comer você o pão, tomar o vinho, isso forma parte das células de seu corpo. Bom, é dessa maneira que Cristo quer entrar em seu coração. Tomar posse de cada milímetro quadrado de seu ser. E quando você abra o coração a Jesus, você vai se surpreender com as coisas maravilhosas que Cristo pode fazer por você. A minha pergunta é, quantas vezes você adiou a sua decisão? Quantas vezes...